Oi as princesas! Olha se tá assando a pessoa, olha, olha só como a pessoa chegou na humildade hoje. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu não vou me arrumar completa com vocês, eu vou fazer maquiagem e cabelo com vocês, inspiração para as festas de final de ano, né? Que tá tudo aí e a gente precisa de muitas inspirações e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá conferir esse passo a passo. Tô quase 100% sem maquiagem, mas só que não, né? Porque a sobrancelha tá basicamente pronta. E agora eu vou pegar essa paletinha de corretivo que eu amo de paixão e vou aplicar em toda a minha pálpebra, toda a mesma, vou preencher a pálpebra de cima e de baixo. E em seguida eu vou pegar esse pó pra matificar toda a minha pálpebra. Como eu vou fazer o delineado, eu vou matificar toda a pálpebra mesmo. E agora eu vou vir com esse delineador da Natura, eu tô usando muito ele, eu tô achando ele super bom pra fazer delineado, agora, né? Tô na fase. E eu vou começar a fazer o delineado super tranquilo, eu vou fazer mais puxadinho, sabe? Vou deixar ele bem puxadinho mesmo, pra depois a gente vir com os glitters por cima. E delineado é aquela coisa, gente, é paciência e tem que tentar bastante. O delineado, o segredo dele é treinar. Você todo dia fazer um delineado, vai ficando mais fácil. Quanto mais você vai fazendo delineado, mais você vai pegando a manha. E em seguida eu vou vir com esse glitter, mas antes o truque pra ficar com o delineado perfeito com glitter, é você pegar a colinha de cílios. E eu vou pegar a colinha de cílios, isso vai fazer com que meu glitter não saia do lugar. E eu vou aplicando a partir do comecinho do delineado essa cola de cílios, e vou aplicando glitter, pra isso ficar o delineado perfeito e a cola não secar. Mas dessa vez eu não vou até o final do delineado, porque eu quero tipo um degradê, sabe? Fica com glitter no começo e no final fica o rabinho puxadinho, eu acho lindo. E dessa vez eu vou deixar assim, pra ficar um pouquinho sarmosinho, sabe? Só no final, o rabinho puxado preto. Eu achei que ficou super lindo. E agora eu vou aplicar máscara de cílios, e em seguida, que eu apliquei bastante máscara de cílios, eu venho com cílios puxos pra dar um up na maquiagem, e deixar essa maquiagem um pouco mais dramática. E agora vamos fazer a pele. Eu vou pegar o For Sale, eu vou dissolver esse tom de azul que tem na paletinha da Make Up For Ever, e vou começar a aplicar no meu rosto, porque eu estou adorando disfarçar minhas sardinhas com esse tom. E eu vou aplicar abaixo dos olhos, no topo do nariz e um pouquinho na testa, o local que eu tenho mais sardinha, né? E em seguida, eu já venho com o corretivo e começo a tampar, a disfarçar mais as minhas sardinhas. Eu vou aplicando esse corretivo todo em cima do azul, que isso vai ajudar super a esconder as sardinhas e as manchas. Fica ótimo! Depois que eu venho com o corretivo, eu pego a base e aplico em todo o meu rosto. Vou aplicando assim, meio que complementando esse corretivo. Vou aplicando em todo o rosto mesmo. Vou deixando a pele bem uniforme, bem bonita. Eu gosto muito dessa base, eu estou usando direto ela agora. E eu vou aplicando em todo o meu rosto, até ficar o mais perfeitinho possível. Eu tenho muita paciência na hora de aplicar a base, por isso que eu deixo bem certinho mesmo. Venho com pó e matifico meu rosto, principalmente abaixo dos olhos. E agora volto com a paletinha da Make Up For Ever. Pego o tom de preto e aplico abaixo dos meus olhos e rente a raiz dos cílios, dentro da linha lacrimal e vou fazendo esse esfumado aí. Vou deixando bem dramático embaixo dos olhos, que eu acho que fica lindo e dá um complemento pro delineado, principalmente esse delineado gliterinado. E para o contorno eu usei esse pó marrom da Ruby Rose. Eu achei que ele ficou ótimo, porque o tom dele ficou um pouquinho mais frio. E eu apliquei principalmente no meiozinho da minha bochecha, no nariz e na testa, que é o contorno que eu mais gosto de fazer. Venho agora com esse iluminador. Eu custei pra conseguir esse iluminador, mas eu consegui. E eu vou aplicar principalmente no ossinho, acima da minha bochecha, e vou aplicar também no topo do meu nariz. E agora eu vou vir com esse batom lindo que eu amo, que é da Bruno Tavares, da Pausa Pra Feminicis. E eu vou aplicar ele, eu achei que ficou tão lindo esse batom. Eu amei, porque eu acho que como o olho tá mais dramático, a boca nude complementa, sabe? Fica muito lindo. Vamos para o pitiado, né? Porque a pessoa está com uma juba de leão, e vamos arrumar essa juba. Eu vou fazer babyliss em todo o meu cabelo, e eu não vou nem recomendar esse babyliss pra vocês, porque eu não tô gostando muito dele, eu tô achando que ele tá deixando meu cabelo bem ressecado. Então eu tô usando enquanto minha irmã não traz um novo pra mim. Vou usar o que tem e tá ótimo. E eu fiz o babyliss em todo o meu cabelo, assim, do meiozinho do cabelo pras pontas, pra ficar mais natural. E depois que eu fiz o babyliss, eu vim e fiz uma trança lateral, que eu acho linda. Eu amo essa trança, eu já ensinei aqui no canal, vou deixar um link aqui embaixo, mas eu vou mostrar pra vocês hoje a fazendo, eu acho ela linda. Ela é super fácil, e o segredinho dessa trança é você abrir ela. Eu sempre vou abrindo a trança, que ela fica linda. E depois eu prendo com um grampinho, e olha que lindo! Eu amei esse penteado. Eu amo muito esse penteado. E pra finalizar o look, eu peguei esses três brincos Mara, da Andrea Conte. Eu amo esses brincos, eu estou apaixonada, tô usando eles quase todo dia, né? Pessoa não pode gostar de uma coisa que eu uso todo dia. E eu coloquei ele, e ficou lindo, eu achei que complementou o look, e ficou tipo Mara, porque ficou tipo aparecendo a orelha. E eu achei lindo. E é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, e querem mais vídeos de inspiração pro final de ano, não deixem de avaliar pra mim, de se inscrever no canal também, se você não é inscrita. Um beijo, e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!